Todo abraço Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho agora pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar no dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo separar Amar, amar, amar Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar com um ouvidinho Que eu te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho agora pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar no dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo separar Eu não me canso de te amar Eu amo muito Eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar com um ouvidinho Que eu te amarei mais Eu te amo demais Eu te amo demais